Salve, salve colecionadores! Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha coleção dos Gremlins. A gente tem a comparação de algumas versões antigas, junto com as novas versões Ultimate. A princípio a gente vai falar um pouco sobre as versões antigas. Esse é o Phantom Gremlins, ele tem a cara queimada, um copo de ácido, uma máscara. E é muito bem detalhado, muito bem pintado, muito bem escompido. Eu a princípio gosto mais das versões antigas do que as Ultimate. Esses foram o Ultimate do cinema. Tem o Ultimate do cinema, ele tem bastante acessórios, saquinho de pipoca, cerveja, cigarro, baralho, coca-cola, o óculos do cinema. Isso talvez seja o diferencial das versões Ultimate. Mas a princípio eles são exatamente iguais. O corpo, principalmente a pintura, não muda muita coisa das versões Ultimate. Aqui a gente compara um pouco dos acessórios que vem com ele. A base, eu fiz uma base para ele próprio, porque ele não para em pé de jeito nenhum. E aqui a gente tem um Leatherface Gremlins. Ele vem com essa serra elétrica braba aí. Foi por isso que eu comprei ele até. Não muda muita coisa um do outro. O que muda é só o cabelinho mesmo na cabeça. O rosto ali em si um pouco. Mas como eu disse, o corpo é exatamente igual um ao outro. Eu, das versões Ultimate, eu só me interessei pela menininha Gremlins, né? A NECA tá pra lançar. Mas os outros já não me interessei muito, porque não muda nada um do outro, né? O que muda é os acessórios. A NECA tá vendendo acessórios aí por 300 reais. E esse é o skatinho de dedo, né? Parece aqueles skatinhos de dedo que a gente tinha na infância. Muito legal. A gente tem uma serra aí também. E a princípio é isso, né, galera? É um comparativo das versões Ultimate com as versões antigas. Eu gosto muito mais do Gremlins Phantom. Porque vocês conseguem observar também como ele é muito mais bem esculpido. Então, galera, agora a gente vai falar sobre os Gremlins que eu mais gosto. Que é o Gremlins malvado, né? Esse aí é o Mohawk. Eu vou ter todos os Mohawk já. Inclusive o Cult Classic e o Aranha, né? Esse é o Mogwai. Mohawk. Ele é o menorzinho. É antes dele se transformar. Ele é desse jeito, né? Pretinho. Com o cabelinho, né? Ele é bem pequeno perante os outros, né? Todos os Mogwais. E o Gizmo, inclusive, eles são menores do que os Gremlins transformados. Esse eu acho bem detalhado essa peça. É o único Mogwai que eu tenho e que eu gosto bastante, né? Esse aí é o Mohawk transformado. Uma peça antiga também. Muito bem trabalhada. Muito bem pintada. Muito bem recupida. A cor dele é bem chamativa, né? A pintura dele é bem chamativa. Mesmo na escala 1 para 10, eu acredito que seja uma peça bem detalhada, né? Olha o Gremlins Aranha. E esse é a versão que eu mais gosto. Ele tem um laboratório, tem a bebida do Gremlins, né? Peça muito show. Essa base é muito show mesmo. Ele é da Cult Classics Série 1. Vou mostrar um pouco da caixa aqui para vocês observarem. É a caixa Cult Classics. Aqui a gente vai ter todos da Série 1, que é o Corvo, o Gremlins e o Psicopata americano. O Jason também faz parte da Série 1. E aqui é a composição de todos eles juntos, né? Eu já tenho todos os Gremlins Mohawk, o Malvado, né? Esse aí é a Aranha. É a última transformação dele, que ele toma aquele líquido. Essa peça é uma das que eu mais gosto, né? Também. Olha, é a última peça que eu conquistei. Uma peça muito show. Bem pintada, bem esculpida, enorme. Como diz meu amigo Calisto, ela parece um caranguejão enorme. Olha as patas dele, ó. Parece um caranguejão enorme. Peça show, cara. Muito bem pintada, ó. Bem esculpida. Essa daí está um pouquinho difícil de conquistar hoje em dia, né? Mas é uma peça bem chamativa para a sua coleção, né? Olha a composição dos quatro Mohawk juntos. Muito show. Ela é minha peça preferida, galera. E agradeço por vocês assistirem o meu canal aí. E se puderem dar aquela força, agradeço. Tamo junto, galera. Tchau, 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 tchau